Existem diferentes maneiras de você analisar o futebol e quem trabalha com isso, quem na imprensa tem a função de escrever, falar, comentar, seja lá onde for, na internet, na televisão, no rádio, escrever no jornal, na revista, não importa em que mídia, nas redes sociais, quem tem essa tarefa de dar opinião, de analisar o futebol, eu acho que não pode se limitar a comentar o resultado, o resultado qualquer pessoa pode comentar. O profissional da imprensa que trabalha com isso e passa o dia dedicado a estudar futebol, ver futebol, discutir futebol, apurar informações sobre futebol, ele tem que mastigar para o consumidor do seu trabalho, que é o torcedor, o telespectador, o internauta, o ouvinte, o ensinante, o leitor, enfim, uma ideia, informações tem que ser passadas e ideias, conclusões, interpretações, análises, com o mínimo de profundidade. Seria muito fácil esse trabalho, que não é fácil, embora alguns imaginem que sim, se você apenas ficasse repetindo, não, venceu, ótimo, perdeu, ou aquela coisa, você nunca se compromete, nunca ninguém é culpado de nada, o jogador erra, o time perde um jogo, mas a culpa não foi dele, foi uma falha coletiva, uma circunstância de jogo, nem sempre é assim. A gente às vezes é obrigado a ser mais crítico, como também a elogiar quando as coisas vão bem. E está havendo uma situação muito curiosa entre alguns torcedores do Palmeiras e as minhas opiniões emitidas já desde dezembro com relação ao trabalho do técnico Abel Ferreira. Em todas as oportunidades nas quais eu falei sobre o trabalho do Abel, eu sempre fiz elogios à sua conduta, entrevistas bem interessantes, uma conduta que foge do padrão, especialmente naquela oportunidade da partida que classificou o time para a final da Libertadores, o Palmeiras perdeu para o River Plate, mas se classificou, quando ele elogiou o Galhardo e até, numa demonstração até de humildade, admitindo ser inferior como técnico ao seu adversário naquela noite no Allianz Parque, que já é um treinador só dois anos mais velho, mas de fato mais experimentado, que já passou por várias situações ainda não enfrentadas pelo Abel, que agora começa a tê-las em sua trajetória profissional como treinador. Entre outras situações, quem que ele deu demonstrações assim de ser uma pessoa que consegue fugir do lugar comum, dos lugares comuns que pautam muitas entrevistas de técnicos aqui no Brasil. É um cara que veio de fora e nisso ele de fato me parece diferente da maioria. Mas da proposta de jogo até agora, ele não é muito diferente. O Palmeiras é um time sem repertório, eu falo isso desde dezembro, já estamos em fevereiro. Falei isso antes de um time se classificar para a decisão da Copa Libertadores, falei isso em várias ocasiões e continuo pensando dessa maneira. Quando a gente diz que o time não tem grande repertório, o que significa? Vamos tentar aqui ser bem claro para quem, de alguma forma, por alguma razão não compreendeu. significa que aquela equipe joga basicamente de uma ou duas formas. No caso do Palmeiras, joga de uma maneira basicamente, com eficiência dependendo do cenário, do adversário, das condições, que é jogar de forma reativa. É um time que joga com pouca posse de bola, muita conexão direta da defesa para o ataque, é ligação direta, né? Bola parada. Isso ficou muito claro. No jogo de maior sucesso, o melhor jogo do Palmeiras com o Abel Ferreira, a vitória 3x0 sobre o River na Argentina, o time foi reativo e funcionou muito bem a estratégia e também ficou claro na derrota. Quando precisava ter a bola, precisava reter a bola e não conseguia. E o River, até com um homem a menos, por metade do segundo tempo, teve domínio do jogo e por muito pouco chegou a placar de que precisava para até eliminar o Palmeiras da Libertadores. E mais uma vez, isso ficou claro no jogo final da Libertadores, quando a gente venceu na única finalização do alvo em todo o jogo, uma cabeçada no final, do Breno Lopes, que valeu o título, um lance histórico para o Palmeiras, evidente, isso aí tem cabimento de discutir. Você ganhou a Libertadores, não importa como, você fez história. Então não é isso que a gente está discutindo. O que eu estou tentando é debater, já não é de hoje, repito, antes até da classificação para a final, é o fato de, até agora, o time não apresentar diversidade de jogo. É um time que só joga de uma maneira, que é a mesma que jogava antes com o Andrei Lopes, na sua curta passagem, na transição entre a sede de Luxemburgo e a chegada do Abel, e antes com o Felipão, por exemplo, no sucesso que o Palmeiras obteve no Brasileirão de 2018. Não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Então, quando eu digo isso, qual a importância dessa reflexão? Um técnico estrangeiro que consegue um título importantíssimo, repito, é um torista até ficar discutindo a relevância do título e o seu feito, isso está na história do clube, está na história do profissional Abel Ferreira, disso ninguém tira dele, mas que ainda não apresentou nada de diferente em relação a que outros técnicos conseguem fazer aqui no futebol brasileiro. ao contrário, por exemplo, do que fez o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus tem 66 anos, ele é 24 anos aproximadamente mais velho do que o Abel Ferreira. Isso significa que é um cara que está muito mais tempo na estrada. O Abel pode chegar lá? Claro que pode, e sempre tem o efeito da ressalva. Vamos aguardar para ver o que será o repertório de Abel Ferreira como técnico quando ele tiver tempo para treinar. Mas quando alguém fala assim, ah, o cara não tem, o time não tem repertório, aí imediatamente, não, mas espera aí, ele não tem tempo para treinar, ele tem jogadores com Covid, jogador machucado, etc. Nós sabemos disso e isso não está sendo ignorado. Isso sempre é ressaltado, essa ressalva sempre é feita. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, não estamos discutindo o porquê nem buscando explicações nesse momento para o fato de um time jogar dessa maneira. Estamos apenas destacando, após constatarmos o que é óbvio, que o time não tem repertório, joga dessa forma sempre. E a explicação, que tem sido sempre frisada por mim, é o time não tem repertório, mas o técnico não teve tanto tempo. Será ele capaz de fazer o time jogar de uma outra maneira? Será ele capaz de fazer o time jogar com mais diversidade? Isso só saberemos com o tempo. Isso só saberemos depois que o Abel tiver tempo, treinar, fazer uma pré-temporada mesmo na correria que vai ser assim nessa temporada, disputar o Campeonato Paulista contra adversários mais fracos, puder fazer experiência. Aí saberemos quais são as armas que ele vai apresentar como treinador. Porque os trabalhos anteriores dele no Braga, especialmente no Paoca, segundo colegas da imprensa portuguesa, da imprensa da Grécia, também eram mais ou menos nessa linha. Mas isso não significa que ele não seja capaz de trabalhar de outra maneira. É possível que ele consiga fazê-lo, mas não sabemos ainda. Então não precisa ter essa coisa de ficar todo mundo se doendo, porque o comentarista o Mauro falou que o time não tem repertório. É uma constatação, isso não é uma crítica, isso não é uma cobrança. Tem que jogar assim, não. É só uma constatação. E a gente tem que destacar isso. Porque uma coisa é você elogiar um técnico pelo título conquistado. A outra é você elogiar um técnico pelo título conquistado e também por trazer um pouco de novidade ao nosso futebol praticado no país. Por arejar o nosso futebol. É outra situação, isso ele não fez. E há ainda a possibilidade de você não ganhar campeonato nenhum e ainda assim você ser elogiado. Exemplo, São Paoli em 2019 no Santos. Não ganhou taça nenhuma, mas foi muito elogiado. Porque o Santos, pelas mãos do São Paolo, o que não está acontecendo pelo Atlético, no Atlético Mineiro nessa temporada que está no final, ele foi um time que chamou muita atenção. Os jogadores renderam mais do que rendiam antes. O time jogou de uma forma diferente inúmeras vezes em relação à maioria das equipes que atuam no futebol brasileiro. Então ele não ganhou o campeonato, mas foi elogiado. Teve um colega, inclusive, jornalista, que perguntaram quem foi o melhor técnico do ano. Teve o Jorge Jesus que ganhou. Libertadores num dia e no dia seguinte o brasileiro passando o trator por cima. E que teve um colega que achou que o São Paolo foi o melhor técnico da temporada, mesmo sem título. Entendeu? Então como é que se alguém é capaz de achar que o técnico que foi campeão de tudo e o Flamengo jogando, o que jogou também, na bola completamente fora do padrão. E teve gente que achou que o São Paolo foi melhor do que o Jorge Jesus, porque o elenco não era tão bom, essa coisa toda. O que é legítimo pensar assim. Nenhum problema não. Muito pelo contrário. Então da mesma forma que você pode elogiar o técnico São Paolo e achar que ele foi o melhor em 2019 sem ser campeão, e é um estrangeiro, você pode achar também que o Abel foi campeão da Copa Libertadores, mas que ainda não fez nada de diferente no futebol brasileiro, porque não apresentou grande repertório. E isso não é uma crítica ao trabalho, é uma constatação, até porque não é momento de criticar o trabalho. Por quê? Porque ele precisa de tempo, de fato, para ele colocar em prática outras coisas. Agora, ele é capaz de fazer isso? Não sei. Não sei, porque o trabalho dele é novo. Não sei nem se ele sabe se é capaz. Imagino que vai tentar. Sempre digo isso e vou repetir. Espero que ele consiga, espero que ele apresente novas formas de jogar na sua equipe e que seja um técnico que deixe um legado no dia que ele foi embora do Brasil. Que deixe um legado de, como o Jorge Jesus deixou, como o São Paolo e mesmo um atlético em relação ao que ele pode fazer em 2020, 2021, fez em 2019. Deixou um legado. Tanto que o Santos chegou a final da Libertadores por um bom trabalho de cuca, mas também em função do crescimento até individual de alguns atletas. Então vamos começar a entender o que é uma análise de futebol, gente. Sem mimimi. Sem ficar se doendo. Sem se bobagem. Vou repetir. Se você achou que em 2019, meu caro, o Jorge São Paolo foi o melhor técnico do futebol brasileiro, sem ganhar nenhum troféu, sendo que um outro técnico, por acaso também estrangeiro, ganhou os dois mais importantes, um no sábado, um no domingo, sendo que em pontos corridos, com uma pontuação recorde passando por cima de todos os seus grandes adversários, praticamente, se coube naquele momento achar que o São Paolo foi melhor, sem taça, admita que o técnico que ganhou a taça também pode ter destacado o seu título, o seu trabalho, mas também a sua ainda pobre proposta. Ainda pobre proposta. Porque a proposta é pobre. E o jogo contra o Tigres mostrou isso mais uma vez. Se porventura, lá na frente, o Palmeiras, Jabel Ferreira, apresentar outras maneiras de jogar, outras formas de jogar futebol, obviamente, nós iremos constatar também e elogiar. E é isso que a gente espera. Quando a gente fala que quer técnicos aqui brasileiros, estrangeiros, não importa da onde, que tragam novas maneiras de jogar futebol, diversidade de jogo, é pra isso. Porque o futebol brasileiro, o futebol praticado no Brasil, há muito tempo está nas trevas. Está muito mal e precisa melhorar. E houve um salto de qualidade em 2019 e um recuo depois. E até agora, apesar do importantíssimo histórico título conquistado pelo Abel Ferreira com o Palmeiras, ele ainda não agregou vigorosamente nada de diferente. É um jogo que outros técnicos fazem também. Vou repetir de novo pra não ficar dúvida nenhuma. Se ficar dúvida agora, pelo amor de Deus, irmão, aí é demais. Aí a profissão não está querendo pensar. Vou deixar claro de novo. Isso não significa que ele não seja capaz. Isso não significa que eu aqui não acredite que ele vai fazer algo diferente. Pelo contrário, eu não sei do que ele é capaz. Mas olhar para o jogo, identificar o que acontece e falar o que está acontecendo, é obrigação de quem recebe dinheiro para fazer esse tipo de trabalho que eu faço e que tantos outros fazem. a gente tem que ser direto e falar a real. E a real, até agora, como o Tigres mostrou, é que o time da Abel Ferreira ainda não tem nada de diferente do futebol brasileiro. Tem uma taça valiosíssima. Mas como o Edgardo Bausa, no São Lourenço, campeão da Libertadores em 2014, é um time que faz um futebol comum. Vai apresentar mais? O tempo vai dizer. E aí, se apresentar, vamos alojar aqui mesmo, com toda a ênfase e com toda a tranquilidade do mundo. Saudações. E aí, se apresentar, vamos lá.